Estamos de volta e a gente recebe aqui no nosso estúdio do Jogo Aberto Regional o secretário de esportes de São José dos Campos, Sérgio Teodoro. A gente chama carinhosamente de Théo. Boa tarde. Obrigada pela presença mais uma vez. Boa tarde, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Então, a gente já começa perguntando dos Jogos Aberto do interior. Vocês ficaram... São José dos Campos ficou aí pontinhos apenas atrás do primeiro colocado. Como que ficou essa história para vocês? É, eu queria parabenizar, aproveitar, parabenizar toda a delegação, os mais de 540 atletas que competiram, que honraram a camisa de São José dos Campos lá em Mogi. Por cinco pontos nós não conseguimos o título. Ficamos atrás de São Bernardo, que também fez uma belíssima campanha. Mas a delegação toda é de parabéns. Infelizmente, nós deixamos escapar esse título nos detalhes. É óbvio que a não ida do futebol, do primeira camisa, em representar a cidade, foi decisiva para a questão da obtenção do futebol. Vocês acreditavam que o primeiro camisa jogando, a cidade seria campeã? Ele faria pelo menos um terceiro lugar? Não, sem dúvida. Porque pode perder logo na primeira fase também, né? Não pode, mas o primeiro camisa tradicionalmente, ele faz bons resultados. Ele foi para os Jogos Regionais, foi campeão dos Jogos Regionais. E se nós conseguimos até uma quarta colocação, o que não é improvável acontecer, seria muito fácil a primeira camisa conseguir essa quarta colocação, nós empurraríamos São Bernardo para trás e pontuaríamos. Essa diferença de cinco pontos, nós mataríamos tranquilamente com o quarto lugar. São José foi campeão dos Jogos Aberto em 1969, em Araraquara, nunca mais depois ganhou a competição, esteve muito perto agora. E eu já aproveito para perguntar exatamente sobre a primeira camisa, porque repercutiu demais na cidade, na região, um assunto que ainda está em pauta. Aliás, amanhã o Roque Júnior vai participar conosco aqui também, para dar a sua explicação para o telespectador da TV Bande Vale. Você classificou a atitude dele, de que maneira não existe mais parceria? Eu queria que você resumisse esse assunto também. Olha, eu achei uma atitude muito irresponsável, mostrou nenhum compromisso com a cidade. Nós temos uma parceria com a primeira camisa já desde 2008. Nós fazemos um apoio ao primeira camisa para entender que esse clube foi um parceiro da prefeitura até então. Agora, lamentável, colocou em jogo todo um trabalho de uma delegação que se preparou durante o ano todo, frustrou a cidade inteira, porque há 42 anos nós estamos correndo atrás desse título, e nunca esteve tão próximo. Nós perdemos por cinco pontos e com o futebol nós fatalmente estaríamos comemorando o título. Então, já estava acertado do primeira camisa participar dos Jogos Abertos e também da Copa São Paulo. Está acordado desde o início do ano. Nós repassamos alguns valores para o primeira camisa nos representar, inclusive um termo de compromisso assinado pelo seu presidente, o Francisco, onde nos representaria nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos. Em função de uma decisão do proprietário do primeira camisa, de que ele acha que a prefeitura tem que pagar toda a segunda sede, e essa negociação não é feita com a primeira camisa. O caso da sede da Copa São Paulo, em 2012, que a primeira camisa vai jogar na D paraíba, e que a prefeitura está bancando metade dos valores, cerca de R$ 50 mil, foi o fator determinante para a primeira camisa, para o Roque Júnior tirar o time, porque ele queria que vocês bancassem tudo, é isso? Eu achei que foi uma retaliação. A minha negociação com a Federação Paulista sempre foi em cima de... Eu fui muito claro quando o presidente da federação me ligou, o Marco Paulo falou, Théo, eu não consigo manter o primeira camisa em outra sede, você precisa criar uma segunda sede. Eu fui muito claro, presidente, nós podemos conversar, eu não tenho condições de arcar com todas as despesas, está certo? Agora, se nós pudéssemos negociar isso entre a federação, a prefeitura e o primeira camisa, nós podemos viabilizar. E assim foi feito com a federação. Nós acertamos esse apoio, parte dos custos será absorvido pela prefeitura, agora o proprietário do primeiro camisa entende que esse apoio é pequeno. E nós entendemos, e eu acho que ele não está errado, ele como empresário está defendendo os interesses da sua empresa, eu como gestor público estou defendendo os interesses da população. Está certo, a gente tem inclusive, você falou de população, participação do pessoal. Vamos dar uma olhada, uma pergunta, secretário, vou olhar aqui. Por que você não faz uma única liga de futebol amador, Rony B. Costa? Mudando um pouquinho de assunto, né? É, olha, nós já temos uma experiência, tradicionalmente a CAF sempre organizou brilhantemente o campeonato, por impedimento legal, a liga não tinha condições de estabelecer uma parceria com a prefeitura. Este ano a liga se estabeleceu, quitou todos os seus débitos, passou a ter condição de fechar um convênio com a prefeitura, e a liga tem a representatividade da Federação Paulista de Futebol, o que é muito bom para a cidade, porque até então as nossas equipes que representavam a cidade nas copas organizadas pela federação, eram equipes muito fracas porque a liga não tinha os times para poder montar a equipe. Então nós avançamos com a liga, dividimos o campeonato amador, uma parte ficou com a CAF, que vem organizando muito bem, e a liga este ano montou realmente um bom campeonato, nós ficamos satisfeitos com o trabalho que a liga fez, e a representação da cidade junto à federação ficou muito melhor. Então nós temos mais 30 segundos, só fala sobre São José e Santos no futebol feminino. A tabela inicialmente marcaria São José e Colocolo, foi uma mudança feita ao longo do campeonato que você não foi comunicado? É, o que acontece é o seguinte, lamentavelmente eu acreditava que esse tipo de dirigente já estava banido do futebol, mas o presidente, o senhor Romer, presidente da Comebol, esteve aqui inclusive, ele simplesmente rasgou o regulamento. Quando atestou, eu procurei por ele ontem, nós conversamos no hotel, falei, mas presidente, isso não está no regulamento. Não, mas foi discutido no Conselho Arbitral. Falei, presidente, eu estava ao seu lado do Conselho Arbitral, o senhor foi o presidente da mesa, eu estava ao seu lado, e em nenhum momento esse assunto foi trazido à luz. Nós não discutimos isso. Agora, foi uma decisão intransizente, autoritária da Comebol, e nós vamos acatar, porque eles são os organizadores da ECOA. Tem que jogar. Nós vamos jogar. Tem que jogar contra o Santos agora, e enfrentar, e que se Deus quiser vai ganhar, não é? Exatamente, vamos com tudo para cima do Santos, eu acho que as meninas podem ganhar. Muito bem, Théo, gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui, espero que você volte mais para esclarecer tudo que tiver que ser esclarecido, e agradecer sempre, e parabenizar o trabalho que vocês têm feito junto com a Prefeitura, junto com os atletas e o esporte da região. Realmente foi um brilhante vice-campeonato de Jogos Aberto, foi uma bela conquista. Muito obrigado, Théo. É um prazer sempre estar com vocês. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.